Assim não dá, viu? Assim não dá. Assim não dá. Dá vontade de largar tudo e desistir. Mas aí eu penso, desistir de quê? Eu não tenho nada. O que foi, meu filho? O que tá acontecendo? Por que você tá, sei lá, injuriado é assim? Ah, papai, nada não. É coisas da vida mesmo, sabe? Ah, tipo o quê? Me conta. É que eu fiz um vídeo tão legal ontem, que aí eu postei e pá. Pá? Como assim pá? Ah, é que o menino comentou no meu vídeo assim. Que cocô, hein? Os seus vídeos são muito ruins. Você não tem vergonha na cara de fazer esses vídeos, não? Então é só isso? Só isso? Você acha pouco? Olha o comentário dele, você acha pouco? Ele me zoou, me destruiu. Falou mal do meu vídeo. Filho, críticas são muito ruins. Mas elas sempre vão existir mesmo. Sejam críticas construtivas, né? Ou críticas desse tipo aí. Mas vamos falar sobre você. Não sobre essa pessoa aí que fez esse tal comentário. Vamos esquecer, esquece. E o que que tem eu? O que que você acha que você deve fazer quando aparecer uma crítica ruim, tipo um comentário desse tipo aí que apareceu num vídeo que você postou? O que que você acha que você deve fazer? Ah, desisti. Vou parar de fazer vídeo. Desistir? Mas rápido assim? Você gosta de gravar vídeo? A mim eu gosto, né? Assim como num vídeo que você posta, quanto na minha vida pessoal e na vida de um monte de gente, todo dia vai aparecer uma pessoa com um único objetivo. Fazer o outro desistir. Sério? Muito sério. E eu quero que você entenda uma coisa importante. Você não será vitorioso por ser o melhor. Você será vitorioso por suportar a pressão diária, por ter coragem de se expor fazendo o que você gosta. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente é feliz. E felicidade é uma coisa que incomoda muita gente. Por isso vem as críticas. Faz sentido. E outra, seus vídeos são ótimos. Eu adoro. Eu mesmo morro de rir. Ah, papai, mas você não conta, né? Você é meu pai. Não por isso, meu filho. Olha seus vídeos. Os seus vídeos tem like, tem visualização, tem bons comentários. Ou seja, muitas pessoas gostam. Por isso que você não pode ligar pra um ou outro que te criticou apenas pra tentar te diminuir. Na verdade, eles te criticaram por não ter a mesma coragem que você tem de fazer o que gosta. É, né? Sabe o que você tem que fazer? Aguentar firme. Suportar a pressão todos os dias. Continuar fazendo o que você gosta. Porque independente de qualquer crítica, você já é um vencedor. Você tem coragem de fazer o que gosta. Caraca, papai. Você falando desse jeito parece até aqueles caras de propaganda motivacional. Ué, mas eu tô errado? Tá nada. Você mandou foi bem, bem mesmo nas palavras. Vou continuar com força total e não vou parar por ninguém. Não vou abaixar a cabeça. Porque o que vem de baixo não me atinge. É assim que se fala, molecão. Valeu, papai. Mandou bem. Então vou gravar um vídeo aqui agora. Fala, galera. Então vai lançar um vídeo aqui fresquinho. Vai ser muito legal esse vídeo. E aí E aí Amém.